Música 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 Gente, troquei de óculos Cada dia é uma variedade imensa, né? Eu sou o óbvio de Mil óculos Música O Lucas tem um recado pra vocês Sonny Blaine Clarence Larence Sonny Blaine Sonny Blaineers Sonny Blaineers Gravando Galera, se liga no que a gente sabe fazer É muito foda, vai Lucas, primeiro Se liga Aplausos Sonny Blaineers Sonny Blaineers Sonny Blaineers Sonny Blaineers Sonny Blaineers Sonny Blaineers Aí brigão Aí brigão, entrou o Julio Aí entra eu Quem foi? Que chegou bêbado Aí cara Quando ele voltou pra eu